A última da vida, vou desistalar. Oi, o cara deu tchauzinho de novo, esse... Eu não vou falar antes, que eu não quero... Mas eu tô pra dizer que esse aí é aquele splatina lá que a gente espancou. Pode ser. Nossa... Fiz nada ainda, eu já tô morto. Por que adianta fazer combos se ele me mata? Olha ele. Puxa. Uma doença? Eu tenho que levar toda hora eu tô achando que você é o Shang, mano. Até aí tá me confundindo um pouquinho. Um bem. Opa. 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 Para. Um... Para. Cala a boca. Tô na última já, hein? Todo mundo. Mas você não, papo. Ai, tem que ter paciência, calma. 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 Não morre nem fudendo. Calma. 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 Ultimate. Ai, mano. Eu vou até gravar só pra gente dizer que eu vou...